Falou galerinha e galerinha do Netplay, vamos aí fazer essa amostra do nosso RetroArch somente com games de FBnew e FBAlpha, para que a gente possa jogar online com o RetroArch versão 1.16 aí, testando no Windows 10 e Windows 11, tá bom? Então vai estar lá um packzinho aqui, o RetroArch, 13 RetroArch Netplay.exe de 13.3 GB, ele está compactado em formato exe, você vai baixar esse arquivinho, baixou, vai mandar descompactar no caso aqui, reparem que no meu caso aqui eu estou usando um SSD de 240, então meu Drive E, tá? Então presta muita atenção isso aqui, Drive E, tá? Aqui eu vou descompactar e vai criar uma pastinha aqui, RetroArch, tá? Vai criar essa pastinha então não é, não vai ficar com a pastinha RetroArch Netplay e sim deve ter uma pastinha escrito RetroArch nela aí você vai escolher o Drive E, no Drive C, Drive D, Drive E, G, H e por aí vai, tá? Acredito que não deva ter mais do que isso no seu computador, até o Drive H deve ser o que deve ter maior aí, beleza? Então baixou, descompactou, vai abrir aqui ó, no meu caso está no Drive E, tá? Se você tiver no Drive C, no Drive D, outro Drive que não seja o E, você vai precisar fazer uma modificaçãozinha que eu já vou mostrar para vocês e já deixei prontinho também para vocês aqui dentro então você vai abrir aqui a pasta RetroArch, vai vir aqui em Playlists e aí aqui dentro vai ter pastinhas, ó, Drive C, Drive D, Drive E, Drive F, Drive G, Drive H, tá? No meu caso está no Drive E, se o seu tiver no Drive E já está correto, então você não vai precisar fazer isso aqui tá bom? Isso aqui é só para quem tiver em outro Drive que não seja o E então digamos que o seu Drive seja o C, você vai abrir aqui o Drive C, vai selecionar tudo que tem aqui dentro vai, botão direito, copiar, copiou, voltou aqui no Playlists, ó, Playlists aqui do lado de fora vai mandar colar, e aí você vai mandar substituir, tá bom? Ah, o seu caso é o Drive G, ok? Então, olha lá, RetroArch, Playlist G, abriu, copiou, botão direito, copiar, vem aqui fora, botão direito, colar Ah, meu Drive é o E, tá? O Drive E você não precisa fazer, mas eu vou fazer aqui só para você ver como ficaria, ó vem aqui dentro, Drive E, botão direito, seleciona tudo, copiar, vem aqui fora, colar vai perguntar, ah, quer substituir? Sim Beleza, se você não fizer isso aqui e você tiver em outro Drive que não seja o E, por exemplo não vai abrir game, tá bom? Vai dar erro de game então você já sabe se você colocou em outro lugar que não é aqui no caso o Drive E e a pastinha RetroArch dentro dela, olha o que que tem então não é pasta, é subpasta é raiz, ou seja, o E aqui é a raiz se o seu for C, o C vai ser a raiz pastinha RetroArch e aqui dentro os arquivos dos games, ok? Belezinha? Feito isso, tá? Ok aqui você vai verificar, claro, que seu PC, né, deve estar com os drives instalados é... eu aconselho você a desativar aí as tranqueiras do Windows que é DirectX, não o Windows Defender, Antivírus, as tranqueiras que só servem para pesar o seu computador tá? Então se você não confia no conteúdo que a gente está fornecendo para você é melhor você não baixar, é melhor você não usar porque essas tranqueiras aí de Windows Defender antivírus, fuleragem, essas coisas todas o que que isso faz? Vai pesar a sua máquina além de poder excluir aí algum arquivo aí do seu seu pack de jogos, pack de games e para de funcionar então aconselho você ou confia aí no conteúdo que a gente está disponibilizando para você ou você desativa isso aí para não te atrapalhar se você consegue usar o RetroArch no caso com isso tudo ativado se achar que está bom, beleza, mas o nosso conselho é esse, tá bom? e aí feito isso, está aqui, já deixamos para vocês aqui um DirectX se precisar atualizar o DirectX, está aqui deixei setup, atualiza se não precisar tá? Mas seu computador precisa estar atualizado drive de vídeo instalado, atualizado, sistema atualizado tudo certinho aquelas DLLs da Microsoft também tudo que for possível atualizadinho e você vai estar prontinho, tá bom? Feito isso, já viu a questão aqui da playlist que eu acabei de falar se você não entendeu, para o vídeo volta lá assiste de novo com calma para você entender esse funcionamento ok? dadas as devidas explicações se você cumpriu direitinho, fez direitinho não vai dar erro aí na hora de abrir os games se deu erro na hora de abrir os games lá ah, o game não foi encontrado isso ou aquilo playlist não encontrado já sabe que você esqueceu aqui de fazer esqueminha das playlists e aí agora é só vir aqui, ó retroart.exe e abrir dois cliques vai aparecer essa telinha para vocês como vocês podem ver aqui eu estou com um controle de 360 vou até fechar de novo aqui para vocês verem reparem que na parte de baixo da tela vai aparecer lá configurado o meu controle de 360 se você tiver um controle de Xbox 360 vai aparecer assim também tá configuradinho se você estiver usando o teclado preste bem atenção nisso aqui e anota se precisar o ENTER aí serve para entrar nos menus a seta Backspace aquela setinha apontando para o lado direito serve para você voltar ou seja, sair dos menus ASD Z X C são os botões onde você controla aí tiro golpes socos chutes então ASD Z X C são como se fossem seis botões aí do seu joystick do seu controle ENTER aí você normalmente entra no menu ou entra no game confirma as coisas e o Backspace você volta ou cancela alguma coisa belezinha então aqui ó esquerda e direita você navega pelos menus então eu estou indo para a direita aqui com o meu controle estou navegando pelos menus ou seja as opções aí em cima que estão passando aí eu tenho aqui ó arcades passei agora pelo Biting Up Games Hacks The King of Fighters Mortal Kombat Metal Slug Samurai Shaddam Jogos de Nave Street Fighter e World Heroes que é uma franquia muito legal mas bem desconhecida do Popor não deu muito valor para ela e se eu quero navegar aqui pelas colunas eu vou usar setas para cima e setas para baixo então setas para baixo setas para cima navego aí pelo pelas colunas setas para a esquerda e para a direita navego aqui nas opções de menu tá então naveguei parei eu posso descer e subir as opções aqui com as setinhas ok uma coisa importante para vocês aqui que vocês tem que saber então vou aqui estou nesse ETzinho vou vir para a engrenagem vou descer aqui embaixo se eu precisar configurar controles será aqui em entradas eu entro aqui configuro controles tem muito vídeo lá no Youtube já ensinando a configurar controles tem muito vídeo no nosso canal também ensinando a configurar controles tem vídeos do Carlos Cirne também ensinando a configurar controles JP Arcades e por aí vai tem muita gente se não configurar controles é aqui que você vai configurar seu controle ele entrou aqui e faz a configuração mas aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte aqui embaixo para você jogar Netplay você precisa ter duas coisas configuradas a primeira aqui em usuário em usuário você vai entrar aqui chegou aqui em cima setinha para baixo para cima chegou aqui entrou e aqui usuários repara que está escrito lá RetroArts parceiros então você vai entrar aqui e colocar o nome que você achar que tem que colocar colocar seu nome colocar o nome do seu grupo o nome que você acha que tem que colocar porque esse nome que estiver aqui é o que vai aparecer lá na hora que você for jogar Netplay ou seja o nome que vai aparecer na sua sala e o nome que os seus amigos seus colegas vão te encontrar na sua sala para poder jogar ou vai identificar você quando você entrar na sala de um colega beleza então você vai entrar aqui vai apertar o Enter e aqui no caso vou colocar RetroArts de novo só digitar RetroArts se estiver usando um teclado melhor se estiver no controle você vai selecionando letrinha você já sabe como fazer isso vou colocar aqui parceiros e vou apertar o Enter para confirmar prontinho ali confirmou está lá parceiros outra coisa importante para vocês aqui agora eu vou voltar vou usar o Backspace para voltar vou vir aqui em rede aqui você não precisa mexer em nada mas vou mostrar para vocês o seguinte aqui que é importante se alguém bagunçou aí para você você já sabe que tem que colocar como está aqui então deixar aqui anunciar publicamente deixa ativado usar servidor de retransmissão isso aqui é bem importante por quê? porque se estiver com portas está escrito ali mas eu vou traduzir para vocês estiver com portas bloqueadas estiver por trás em firewall ou coisa do tipo pessoas não vão conseguir conectar em sua sala e você também pode não conseguir conectar em outras então aqui deixar ativado de uma vez e aqui você não precisa mexer mas estão só mostrando para você para você saber onde configura isso quando fala o servidor de retransmissão está ativado está anunciando publicamente que você tem sala para jogar que você está sendo servidor essa coisa toda é aqui anunciar publicamente ativo usar servidor de retransmissão ativo e aqui localização dos servidores de retransmissão tem alguns tem aqui América do Norte Europa Ocidental Sudeste Asiático personalizado se você tiver um servidor personalizado coloca mas o ideal aqui para grande parte da galera deixar aqui América do Sul Sudeste Brasil claro e se você não tiver um IP seu se você não pagar um IP fixo de web você tem que fazer isso como normalmente todos os áreas domésticos não tem já deixa ativado aqui e pronto só isso isso aqui é só termo de conhecimento o resto aqui para baixo não precisa mexer em nada claro claro posso mexer pode sem problema sabendo o que está fazendo pode mexer em tudo que você quiser belezinha tá então agora só para fechar lembra disso aqui salvar se você trocou o nomezinho lá vem aqui em arquivo de configuração e salvar configuração atual tá só isso que você precisaria fazer para configuração aqui e aí é só ir lá agora navegar pelos pelos menus vou vir aqui repare que a gente já deixou aqui esses 2P aqui 3P 4P aqui embaixo quer dizer que esses games são para 2 jogadores 4 jogadores ou 2 players 3 players 4 players tá esses são games que a gente já deixou aqui para separar para você saber que já são nessas opções aí fora isso tem mais um monte aqui para baixo 99,9% tem ali as capinhas do lado para você ver tem uma imagenzinha do game tá aqui são clássicos de arcades e friperamas jogos aí que a galera jogou quando criança eu principalmente joguei quando criança então aqui são os arcades lembrando que aqui só core fbnew e core fb alpha 2012 para os hacks todos os hacks a gente vai ver ali estão com core fb alpha o restante tudo fbnew então são todos aí games de fbnew de arcades clássicos betin up são jogos aí de luta de fases são jogos de fase que você joga com dois três ou quatro jogadores aí tem uma boa coleção aí para vocês aqui são os hacks são games de arcade porém todos aqui tem modificações ou são vidas infinitas tiro infinito invencibilidade imortalidade e por aí vai armas infinitas então está aqui uma coleção para vocês de vários games que tem modificações tem kof que tem kof para dar vender emprestar alugar um montão de kof aqui tudo quanto é jeito está lá cada um tem a sua especificidade não vou entrar no mero da questão mas aqui tem 138 games hacks para você se divertir tem muito hackzinho aqui e todos rodando com fb alpha 2012 tá bom aqui são os techings sem hacks ou seja são os techings originais estão aqui também os techings originais estão aqui com o core fb new para quem quer os originais mortal combat 123 e o plus e o ultimate estão aqui separadinhos também com fb new aqui são os metal slug o demon front está aqui de porque eu defini ele entendo que ele é muito parecido é como se fosse uma cópia do outro metal slug é cópia dele o helicópter metal slug então é muito parecido eu coloquei junto aqui porque eu acho o jogo muito bom e coloquei também com os metal slugs aqui para que vocês possam ter separadinhos também com core fb new samurais shodun aqui também todos com core fb new franquia bem interessante também aqui os games de navinho ou seja joguinho de nave tanto na vertical quanto na horizontal temos aqui 358 gamezinhos onde estou tirando esse número se vocês olharem no cantinho da tela o cantinho direito da tela lá embaixo está lá um numerozinho lá de acordo que eu vou passando aqui tem 358 aqui no caso 41 de 358 e tem muito gamezinho de nave que aliás sou bem fã das franquias de nave logo em seguida aqui como não podia deixar de ser os street fighters estão aí os street fighters para vocês também se divertirem aqui todos rodando com fb new e por último o world heroes que é uma franquia que a galera conheceu pouco mas é um game de luta bem interessante tinha no fliperama também o pessoal jogou pouco ele não fez muito sucesso contra o street contra o the king contra o mortal e companhia mas também é uma franquia bem interessante e aí vamos lá aqui a gente tem aqui ó pra jogar em rede é bem simples aqui a gente tem duas opções primeiro você pode entrar na sala de alguém certo claro que pra isso a pessoa lá tem que ter o mesmo por isso que eu conselho o pessoal baixar o spec baixar esse sistema já prontinho pro seu windows por exemplo e você já vai ter essas specs estão aqui só que a maioria da galera que monta imagens que monta sistemas como galisteu como clebinho como o leo auk jp arcades e por aí vai usam esse mesmo pack de roms então se a galera pegar aí um um retroarche de outra pessoa um emuelec de outra pessoa e foi um desses que eu citei aí mais alguns que tem na web possivelmente você vai ter roms compatíveis pra jogar na net você precisa ter roms compatíveis precisa ter core compatível precisa ter sistema compatível também e aí tendo isso tudo e claro uma conexão no mínimo estável então você tem duas opções pra jogar netplay um você pode ser o cara que abre a sala nesse caso você tem o nome de anfitrião e o outro você pode ser o cara que vai conectar na sala do coleguinha na sala do amigo que você combinou pra jogar então vou mostrar primeiro como é que você localiza aí as salas abertas então você vem aqui embaixo tô aqui no menu de netplay vou descer vou mostrar aqui pra vocês atualizar lista de anfitriões ou seja atualizar pessoas na web que estão disponibilizando salas pra que você possa entrar e jogar tá então você vai entrar aqui vai aparecer uma listinha aqui embaixo de salas disponíveis é a esta hora aqui nós só temos uma, duas, três salas temos aqui a primeira aqui embaixo tá temos aqui a segunda e a terceira se você reparar aqui na frente anônimos é aquele nomezinho ali que aparece quando a pessoa colocou se ela não colocou nada vai aparecer assim porque ela não se identificou então imagina que você tem lá 30 anônimos como é que você vai saber que é seu amigo ou não então tem que se identificar e aí você pode ver informações qual é o retroarche qual o núcleo que está sendo usado o conteúdo seja a ROM que está sendo usado de onde que é e tudo mais aquela coisa toda e claro é muito mais fácil você se conectar com pessoas do Brasil não que você não consiga conectar lá fora mas as chances de você é conseguir aqui no Brasil pessoas com o mesmo pacote que você com o mesmo marrom que você com o mesmo coro que você são bem maiores que lá fora tá nesse caso aqui nós temos aqui o o Kratos BR no caso e ele está aqui neste exemplo ele está usando aqui o IN32 64 que é o Windows no caso o Retroarch 1.16 o núcleo que ele está jogando ou seja o emulador vamos dizer assim que ele está usando SNS 9x 2010 isso quer dizer que ele está usando está jogando um jogo de Super Nintendo qual é o jogo? é o Ultimate Mortal Kombat 3 então você já tem todas as informações aqui e aí nesse caso aqui a gente nem precisa tentar conectar por quê? porque nós não temos game de Super Nintendo nesse pacote aqui tá mas fica a dica aí que Super Nintendo Mega Drive e outros cores também dão para jogar online aqui nesse pacote a opção foi por colocar games de FBNU ou seja de Arcade apenas beleza? e aí se você encontrou alguém aqui compatível você pode apertar o Enter e ele vai entrar caso a sala tenha senha vai estar escrito que tem senha e obviamente tem senha você não entra a menos que você tenha combinado com o colega ele tenha te passado a senha para que vocês possam jogar fechou? então nesse caso aqui você vai para você encontrar salas disponíveis é esse aqui atualizar a lista de anfitriões agora já apareceu ali mais uma apareceu ali outro PL outro BR vamos ver quem é esse aqui está usando aqui game de S não de NES ou seja de Nintendinho 8 bits e a ROM é River City Hanson Hanson sei lá um trem desse aí tá bom então aqui você consegue ver isso tudo se você encontrou alguém compatível e se você já achou combinou com alguém encontrou o colega só apertar Enter aí e entrar na sala do colega se for compatível a outra forma é essa aqui você ser o cara que abriu a sala e aqui vem anfitrião você vai entrar aqui no anfitrião pronto vamos entrar aqui aqui dentro tem algumas coisas algumas opções que você não precisa mexer a menos que você saiba o que você está fazendo o que interessa pra gente nesse caso aqui é isso aqui iniciar hospedagem o que é isso você vai dizer pro sistema que a partir deste momento você vai ser o cara que vai colocar a sua internet colocar o seu computador colocar a sua ROM à disposição pra que outras pessoas possam entrar no seu jogo e jogar com você então é muito simples aperta aqui iniciar hospedagem apareceu ali embaixo a mensalizinha repara ali quanto esquerdo da tela netplay iniciará quando o conteúdo for carregado ou seja a partir desse momento eu posso voltar aqui e vamos fazer de conta que eu quero jogar neste caso aqui vamos pegar vamos subir aqui a telinha digamos que eu queira abrir uma sala para o game vamos pegar aqui Cadillac Dinossauro selecionei aqui vou entrar apertei o enter vou executar ele vai sumir vai voltar já apareceu ali você se juntou com o jogador 1 aguardando cliente ou seja você agora está na web já está na internet já está com a sala aberta e você está lá na sala a sala vai aparecer para outra pessoa para outro coleguinha naquela busca e aí é só você esperar alguém aí aparecer para jogar com você isso aqui é frescuro do Windows vou fechar isso aqui pronto fechei e aí você pode ir jogando normalmente quando alguém aparecer para jogar ele vai entrar na sala vai aparecer ali embaixo para você que alguém entrou na sala o nome da pessoa o nome que ele colocou lá e tudo mais para que vocês possam jogar ou seja você estará jogando no seu teclado no seu controle e a pessoa estará lá na casa dela jogando no teclado dela no controle dela para vocês se divertirem juntos ou seja você estará jogando em rede ou o famoso netplay vou só matar isso aqui vou sair então no meu caso aqui eu vou apertar F1 já estou na dica para vocês aí aperto F1 e venho aqui em fechar conteúdo pronto ele volta para cá e aí eu fechei a sala e fechei o netplay bom viram só é simples para você abrir uma sala e para você entrar na sala de alguém se você não entendeu volta o vídeo e a partir daí você assiste com calma até pegar essa manha tá bom beleza então vamos lá eu vou abrir um outro jogo aqui então agora eu quero jogar só eu tá bom não quero jogar netplay então vou pegar aqui por exemplo vamos lá pegar um metal slug da vida aqui pegar um metal slug pegar um demon front para quem não conhece vou abrir aqui o demon front entrei executar pronto vai abrir aqui o demon front e aí a partir do momento o shift aqui no caso no meu teclado ou select no controle vai colocar crédito então vou colocar crédito aqui pronto coloquei crédito vou entrar selecionar meu personagem normalmente pronto e aí eu estou aqui já prontinho para poder começar a minha brincadeira então vamos lá fazer uma amostra rápida para vocês aqui uma outra forma de abrir uma sala aí eu vou aqui vou jogando então de repente aí cismei agora estou com o jogo aberto aqui e tal vou abrir o netplay tá lembrando que isso aqui é a configuração desse sistema não quer dizer que o outro que você baixar de outra pessoa vai estar assim neste caso aqui com o meu teclado que eu estou usando o teclado aqui e tenho o controle também eu vou apertar a tecla 1 repara o que vai acontecer apertei 1 ele simplesmente fechou abriu de novo ali embaixo já reiniciou com o netplay então aqui no meu teclado nesse sistema que vocês estão baixando quando eu aperto F1 F1 não aperto a tecla número 1 do meu teclado ele automaticamente já habilita o modo netplay para mim sem precisar ir lá fora fazer aquilo que eu acabei de mostrar agora há pouco abrir sala depois abrir o jogo só depois que o netplay aparece aqui não com o jogo aberto repetindo para vocês jogo aberto eu simplesmente vou aqui apertar o 1 e ele abre o netplay para mim ok beleza ele vai fechar ficar até aquela telinha preta vai abrir o F3 para mim vou mostrar mais uma coisa interessante olhem para a tela olhem para a tela vou deixar aqui paradinho aqui eu tenho M e N a tecla M de Maria e N de Nair eu posso ativar e desativar os shaders o que são shaders são filtros que podem ajudar a melhorar a imagem colocar alguns efeitos na tela vamos ver aqui vou apertar o M para ir para frente reparem lá na tela que vai mudando e aí eu posso escolher ali vai aparecendo embaixo também o nome do shader ou do filtro e eu posso ir vendo a tela e mudando e eu posso vir lá a imagem olha como está ficando alguns são melhores outros são piores aí agora esse aqui cheio de quadradinhos e aí eu vou selecionando aquele que eu acho melhor que melhora bastante a imagem para que eu possa jogar cada um vai ter a sua particularidade e o M avança filtro e o N volta filtro belezinha tá morreu ali porque acabou o tempo não tem problema não mas vou continuar mostrando para vocês aqui olha lá colocou o efeito do lado colocou aqui o scanline e por aí vai esses filtros estão aqui já para você usar você não precisa se preocupar em configurar nada é só usar M e N e encontrar aquele que fica melhor para você aí ó agora ficou aparecendo tela de TV de tubo olha que interessante para quem gosta de TV de tubo tá vamos lá vou mostrar então por isso que eu gosto bastante aqui deixa eu chegar nele vou andar rapidinho aqui para o vídeo não ficar muito grande mas você vai ver que tem muito filtro aí deixa eu pegar aqui eu gosto muito desse aqui pronto HQ é 2X a imagem fica aparecendo desenho animado e tal tá então M e N você troca as shaders agora para sair lembra que eu falei que o F1 tem para sair você vai lá também neste sistema aqui você apertar a tecla número 4 ele fecha também o game e volta para o menu e aí é só você se divertir belezinha ficou aí tal sisteminha é só baixar e fazer tudo que eu falei aí que você vai ter um sisteminha aí com os arcades prontinhos para você se divertir fechou então para sair para sair é simples vem aqui sair do retroaste e pronto belezinha é isso aí até a próxima espero que ajude vocês aí a poder se divertir com o Netplay valeu fui